Olá, meu nome é Jordana, estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Monte Alegre do Sul, localizada no estado de São Paulo. Fundada em 1863, essa encantadora cidadezinha preserva um charme especial até os dias de hoje. Com uma população aproximada de 6 mil habitantes, Monte Alegre do Sul está localizada a cerca de 120 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Essa distância moderada permite que os moradores desfrutem de um estilo de vida tranquilo. Afastado da agitação da cidade grande, enquanto ainda estão próximos o suficiente para aproveitar as comodidades da capital, a cidade é conhecida por sua rica história e sua beleza natural exuberante. Entre os pontos turísticos mais populares, destaca-se a famosa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um belíssimo exemplar da arquitetura colonial. Sua construção remonta ao século XIX e é um símbolo da fé e da devoção da comunidade local. Outro atrativo importante é o Parque das Águas, um local encantador com belos jardins, trilhas e nascentes de água mineral. Os visitantes podem desfrutar de momentos de relaxamento, caminhadas e piqueniques em meio à natureza exuberante. Além disso, Monte Alegre do Sul é famosa por suas águas termais, que possuem propriedades terapêuticas. Muitos turistas e moradores buscam essas águas para aproveitar seus benefícios, seja em banhos ou em tratamentos de saúde. Quanto aos fundadores da cidade, eles foram imigrantes italianos que buscavam novas oportunidades e encontraram em Monte Alegre do Sul um lugar acolhedor para construir suas vidas e estabelecer uma comunidade próspera. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre a encantadora cidade de Monte Alegre do Sul. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo. Alegre do Sul